Uma boa viagem começa com uma boa escolha, Clube Turismo, em São José do Rio Preto. Que tal ir pra Orlando, hein, Rafa? Bora, bora conhecer o Mickey, a Universal, a Disney. E com preço legal. Um preço muito bacana. Ó, aéreo, hotel, por apenas 10 vezes, de 370 por pessoa. Você fica lá 10 dias. Olha só que gostoso, que viagem maravilhosa e ainda facilita pra quem não tem visto. Exato, se você não tem o visto americano, a Clube Turismo presta toda a assistência pra você. Tá perdendo tempo, vem pra cá, endereço. Avenida Murchid 11, 2385. E o telefone? O telefone é 3512-9882. Clube Turismo, uma boa viagem começa com uma boa escolha, então vem pra cá que você vai fazer bom negócio.